Salve rapaziada, GGFoot na área e hoje vamos conferir todas as novidades na atualização de domingo Primeiramente que o Konami já anunciou sobre os eventos futuros Então a gente já tem aqui todos os eventos do mês de julho E é o de sempre, nem vou ler ali o evento que vai vir porque é o mesmo Alguns vai ser Liga Inglesa, Seleção Nacional, J League, Liga Italiana Vamos lá, hoje eu já conferi o que veio Normalmente aí ó, então terminou aqui o evento da Rikishok Então aí eu terminei em 66 a posição, até que foi bem 13 partidas, empatei uma e perdi uma Então vamos lá, o que interessa aqui é evento e novidade Primeiramente que de cara a gente tem o evento contra IA Onde vai te dar 60.000 GP E o programa de habilidade ali ó Que é a chuteirinha Depois a gente tem um outro aqui ó Esse aqui vai te dar 3 chuteirinhas 50 moedas efútil Esse é contra usuários Vamos voltar aqui ó Antes de eu mostrar a box que veio disponível Quem ainda não pegou seus pontos Você só tem mais 3 dias aí ó 3 dias e 23 horas Para você garantir seus 500 pontos Você vai apertar aqui ó Vai entrar para os detalhes Vai entrar no site BFoot Vai logar lá na sua conta E vai resgatar o ponto Vamos aqui agora no Interessa que é jogadores Aqui a gente teve uma box da escolha de fã Da Liga Italiana Sinceramente Essa box aqui é uma box interessante Se guardar moeda Porque jogador que vale a pena Não tá valendo muito não Vou ordenar aqui por pontuação Que eu tô mostrando aqui ó Esses jogadores aqui São bem fraquinhos Nem vou falar sobre o que chega neles Só vou falar do que mais interessa mesmo Por exemplo aqui O Lautaro Martin É a melhor carta que tem aí Essa carta ela vai pegar 96 No clube vai ficar 99 Depois acompanhando o Lautaro Martin A gente tem duas cartas Pega 95 No clube fica 98 Que é o Osso em Rei E o Theo Hernandes Acho que já teve a carta até melhor aí do Osso em Rei Então vale a pena vocês girarem 20 jogadores para você tirar ele Depois A gente tem que pegar as cartas que vai pegar 97 Dentro do clube Que é o Abra O Di Magia Tem também o Lukman O Berardi Essas quatro cartas aqui Que vai pegar 97 dentro do clube Depois aqui Jogadores que vai pegar 96 A gente tem o Luiz Alberto E também o volante aqui O An Rabat A ele Temos também aqui O Diolofil Só que essa carta do Diolofil Pega 95 O restante aqui também O Gabriel também vai pegar 95 O restante aqui É tudo 94 Para baixo Então Não vai ser interessante não Vamos voltar aqui Vamos ver se teve algum jogador disponível aqui Logue 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 os jogadores bem interessante rapaziada se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal comente aí na busca de algum jogador eu sinceramente não acho que vale a pena você girar nessa boxe é melhor você guardar aí e pegar uma boxe melhor é isso rapaziada deixe seu like e fui